Olá a todos que acompanham a NDTV e a página da Biblioteca Comunitária Dona Marinha. Hoje estamos recebendo no nosso espaço o escritor Celso Sisto e gostaríamos de fazer algumas perguntas. Celso, como surgiu a oportunidade de conhecer esse projeto? Então, eu estou vindo a Natal para participar de uma Jornada Nacional de Alfabetização que acabou de acontecer, hoje dia 22 de agosto de 2014, acabou de acontecer aqui na Universidade Federal. Eu vim para participar desse trabalho, para dar um minicurso, participar de uma mesa de debates e como eu conheço a Rejane de outros projetos, de outras vindas a Natal, ela soube que eu ia estar aqui, me convidou e eu aceitei na mesma hora, porque eu queria muito conhecer o projeto que ela fala muito, a gente conversa muito pela internet, ela está sempre comentando as postagens que eu faço, e foi por causa da amizade com ela que surgiu essa oportunidade de vir aqui conhecer um projeto tão bonito como esse. Fiquei encantado com o espaço, com a biblioteca, com o trabalho dos voluntários, com as crianças, enfim. Ok. Apesar de ter sido um breve momento, quais foram as suas impressões de Biblioteca Comunitária? Então, eu achei muito legal ver esse espaço que é de todo mundo, o comprometimento das pessoas com o lugar, eu sinto o envolvimento das pessoas com as atividades, com as crianças, todo mundo querendo dar o seu melhor, se distribuindo e dividindo as tarefas, eu acho que isso é o verdadeiro sentido de uma biblioteca comunitária e de um trabalho que é feito para todo mundo e de todo mundo. Agora, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para a professora Rejane e para nós, voluntários, e também o público. Então, primeiro eu queria parabenizar a todo mundo, a Rejane, vocês todos por esse projeto tão lindo, dá trabalho, né? Dá trabalho investir em cultura, investir na formação da cidadania, promover a formação e o surgimento dos leitores, essas coisas são trabalhosas. Mas esse comprometimento social de vocês é super bonito e eu desejo todo sucesso do mundo, que vocês possam expandir essa experiência para outros lugares também, né? Daqui a pouco vocês podem estar indo para outro lugar, implantar mais uma biblioteca comunitária, ensinar as pessoas a como cuidar de um espaço como esse, enfim, a pensar atividades cada vez mais lúdicas, mais envolventes, para que a gente possa, para que vocês possam trazer mais pessoas para esse espaço, enfim, né? Eu desejo que esse trabalho se multiplique muito por aí. Obrigada, Certo. Eu que agradeço.